e aí pessoal beleza é pessoal tô em casa né tô aguardando serviço aí e por enquanto a gente tá parada com os vídeos aí com as dicas tá certo então eu queria fazer uma dinâmica aí no canal pra gente vocês fazem as perguntas tá certo pode ser nesse vídeo aqui pode ser as perguntas nesse vídeo e eu vou ver as perguntas mais eu sei que todo mundo tem as perguntas boas pra fazer né que é sobre máquina vocês fazem as perguntas sobre máquina é essas coisas vocês tem dúvida aí tá certo e eu vou tentar responder para dar uma dinâmica enquanto eu não vou trabalhar beleza porque quando eu vou trabalhar já tenho em mente já alguns vídeos aí pra tentar ajudar quem tá aprendendo aí beleza porque fica um pouco parado né aí demora um pouco para poder você para poder eu postar vídeo eu coloquei até uns aí que já tinha algum tempo que eu tinha eles lá no canal só para não parar ficar aquilo aí eu queria que você fizesse as perguntas nesse vídeo aqui tá certo aí que eu vou fazer eu vou ver as perguntas beleza se tiver alguma igual aí eu vou fazer um outro vídeo respondendo tá certo no outro vídeo eu vou lá e respondo as perguntas que foi feito tá vendo um vídeo aí de cinco minutos no máximo que aí para a gente não ficar muito alongado eu vou tentar resumir as perguntas todas em cinco minutos que se tiver dez perguntas aí eu vou tentar entrar nos assuntos aí se não der eu faço um outro e aí a gente vai vai conversando tá certo a gente não parar já que eu tô parado com os vídeos agora que tô aguardando serviço beleza eu tô aqui em casa mas tô aguardando serviço então eu queria fazer isso aí para gente ficar aí na dinâmica e sempre tá conversando sempre tá interagindo aí tá certo então valeu aí vocês fazem as perguntas aí que vocês tiverem dúvida e eu vou tentar responder tá certo eu conheço tô um conheço tudo de máquina mas eu conheço boa parte parte elétrica parte hidráulica parte mecânica tá certo o funcionamento da marca você sabe tá certo você sabe fazer os vídeos aí você sabe e parte de trabalho também beleza faça pergunta que eu vou responder tá certo então abraço aí para vocês aí que Deus se proteja tô aqui na casa dando tempinho descansando um pouco mas pode fazer que eu vou tirar um tempo aí para responder beleza